Música Bom dia, irmãos e irmãs. Nesta quinta-feira, editemos a Palavra de Deus. Inclinai os vossos ouvidos para ouvir a minha voz. Prestai atenção para escutar a minha Palavra. Está em Isaías 28, versículo 23. O segredo para ter ouvidos atentos a voz de Deus é a constância na meditação da Palavra. Nesta meditação, queremos pedir a Jesus que nos dê a graça da fidelidade no estudo diário da Palavra, para que a nossa alma seja sempre alimentada. A Palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos forma, nos corrige e nos capacita a cumprir a sua missão como bom cristão. A Palavra de Deus nos dá sabedoria e discernimento para escolhermos um caminho seguro em direção à Pátria Celeste. A Palavra de Deus é, para nós, passaporte de entrada no céu, a nossa morada definitiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, Um pouco de tempo, e não mais me vereis. E mais um pouco, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos comentavam, O que significa isto que Ele está dizendo? Um pouco de tempo, e não mais me vereis. E mais um pouco, e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai? Diziam ainda, O que é esse pouco? Não entendemos o que Ele quer dizer. Jesus entendeu que eles queriam fazer perguntas. Então falou, Estais discutindo porque eu disse, Um pouco de tempo, e não me vereis. E mais um pouco, e me vereis de novo. Em verdade, em verdade vos digo, Chorareis e lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos às vezes dificuldade de entender O que Jesus quer de nós. Assim como os seus discípulos Tiveram dificuldade de compreender O que Jesus queria dizer. Na verdade, na leitura de hoje, Nós podemos voltar naquele tempo, E perceber que Jesus se referia A sua morte. Um pouco de tempo, Ele estava com eles, E não mais me vereis, Porque ele seria crucificado. Mas um pouquinho mais de tempo, E me vereis novamente. Ele ressuscita, E vai aparecer para eles novamente. O mundo fica alegre num primeiro momento, Porque condenaram, Condenaram aquele que consideravam como blasfêmio. E os discípulos ficariam tristes. Mas depois, Quando Jesus ressuscita, Os discípulos voltam à alegria, Porque Jesus está com eles. Se nós nos reportarmos Para o tempo de Pentecostes, Que está se aproximando, Podemos dizer, Um pouco de tempo, Me vereis. Um pouco mais de tempo, Não me vereis. Passado mais um pouquinho de tempo, Me vereis novamente. Se alegrareis comigo. Ou seja, As várias formas de Jesus se manifestar para nós. Após a sua morte, Vem a sua ressurreição. E depois a sua ascensão ao céu. Volta para o Pai. Mas nos deixa o Espírito Santo. Ou seja, Ele continua presente no meio de nós, Através do Espírito Santo. Através da ação do Espírito Santo, Ele pode nos provocar novas alegrias. Porque vai facilitar o nosso entendimento da palavra. É preciso, como a gente disse, Meditar diariamente esta palavra. É preciso se aprofundar na palavra de Deus, Para que ela comece a fazer sentido No nosso coração e nas nossas vidas. Jesus, Em vários momentos, Esteve com os seus discípulos, Esteve neste mundo. E hoje, Permanece com cada um de nós, Através da presença viva do Espírito Santo, Naqueles corações e mentes, Que se abrem para Deus. Naqueles corações e mentes, Que se abrem para a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Peçamos agora as bênçãos para a sua família, Para todos os doentes, Para todos os profissionais, Que continuam trabalhando, Mesmo neste ritmo de pandemia, Que vai assolando o mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.